Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do canal sucesso Lembrando a vocês que atendendo pedidos de algumas inscritas Tem gente que não tem condições de pagar uma consulta completa Então eu deixei disponível lá no WhatsApp Onde você pode fazer 5 perguntas e pagar um valor simbólico Vou responder em áudio, não precisa marcar horário Você faz lá o depósito de um valor simbólico lá Que está lá na mensagem E com isso vou responder 5 perguntas Não é uma, não são duas, três, quatro São cinco pelo valor que está lá Tem gente que é complicada Tem gente que recebe a mensagem tudo direitinho Mesmo assim pergunta tudo de novo Por que eu deixo uma mensagem pré-definida? Porque não tem como dar atenção a todo mundo, infelizmente Mas quando é uma coisa séria eu dou atenção É que tem gente que quer mandar cantada Tem gente que quer mandar coraçãozinho de 10 em 10 minutos Não que eu não gosto, né pessoal? Mas não adianta, não está no Rio de Janeiro Brincadeiras à parte Vamos lá gente Se essa pessoa sente saudade de você Vamos lá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todas as curujetes Você é a curujete da onde? Deixa aí no comentário E vamos ver se essa pessoa Sente saudade de você Aqui serve para os solteiros também, tá gente? É saudade Seja o tipo de saudade que for Tá bom? Amigos têm saudade Namorados têm saudades Amantes têm saudade Eita delícia Afasta a opção 3 Afasta a opção 2 Vamos à opção número 1 O baralhinho roxo Se essa pessoa sente saudade de você Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente Pessoal do número 1 aqui Vamos ver se essa pessoa Sente saudade de você Saudade dói gente Para quem escolheu a opção número 1 Se a pessoa sente saudade de você A pessoa tem amor por você A pessoa pensa muito em você A pessoa gostaria de estar com você Você traz leveza Você traz alegria para essa pessoa Você traz estabilidade Você traz segurança para a vida dela Essa pessoa tem a pretensão De ter harmonia ao seu lado ainda Existe aqui um amor maravilhoso Essa pessoa adora a sua energia Essa pessoa gosta de você Ela tem um desejo de celebrar com você Ela quer resgatar essa relação ainda com você Sente muita saudade Pensa demais em você Você não sai da mente dessa pessoa A esperança dela é trazer uma novidade Muitos aqui estão bloqueados Estão só se falar Estão distantes Pode ter uma distância geográfica também Países diferentes Cidades diferentes Essa pessoa tem amor por você Sente muita saudade Você mexe com o coração dessa pessoa Essa pessoa tem esperança sim De ter um relacionamento com você Essa pessoa não perdeu a esperança Deseja te encontrar Ela fica na expectativa Que você possa fazer algum tipo de contato com ela Aqui existe sentimentos Existe amor pessoal Mas eu vejo aqui também Que essa pessoa Ela está fazendo algum tipo de Está resolvendo algum tipo de situação Para ela poder ficar livre para você Essa pessoa aqui tem sentimento por você Mas por algum motivo Essa pessoa se encontra distante de você Para a maioria E para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma pessoa amiga Que tem sim sentimento por você Mas ela tem que se livrar de alguma mala Que ela carrega na vida dela Para poder ficar livre para você Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 O baralhinho branco Será que essa pessoa sente saudades de você? Lembrando a vocês Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos Coloque no grupo do WhatsApp Coloque no grupo de Facebook Deixe o seu comentário Fale o estado, o país, a cidade, o bairro Que você está falando Fala o que você quiser Porque aqui você manda Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa sente saudades de você Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente Outra pessoa com saudade Como tem término, né pessoal? Gente, aqui da opção 2 É claro que essa pessoa sente saudades Você sabe disso Essa pessoa quando pensa em você Ela pensa em você com sentimento bom Sentimento de sorte Sentimento de felicidade Sentimento de prosperidade Essa pessoa tem esperança De resolver as coisas com você Ela não perdeu a esperança De ter um recomeço com você Essa pessoa Ela espera o momento Da colheita Ela espera o momento De vir até você É uma pessoa que pensa demais em você Ela deseja ter um início Ela busca muito Você por pensamento, tá? Vocês têm uma ligação maravilhosa Eu vejo essa pessoa Mandando algum tipo de mensagem Para você, tá? Eu vejo ela querendo Se comunicar com você Tem muitos sentimentos Essa pessoa deseja sim Trazer uma estabilidade Para você Para a sua vida Ela quer uma harmonia familiar Tá? Se você está solteiro Eu posso te falar Que essa pessoa Tem a pretensão de ser O amor da sua vida, tá? Essa pessoa pensa demais em você Mas como eu sempre digo Você não sai da mente dessa pessoa Esse afastamento que teve aqui Houve algum corte Onde essa pessoa pensa O porquê que vocês não estão juntos, tá? Para outras pessoas Essa pessoa não vê a hora De te encontrar Mas essa pessoa é impossibilitada Por alguma razão E para muitos Houve realmente um corte Mas essa pessoa tem esperança Assim de trazer novidade Para os seus caminhos Ela pretende te surpreender Com uma mensagem Quando você menos esperar Essa pessoa pode aparecer Na sua frente, gente Essa pessoa tem sentimentos Tem saudade Isso corrói essa pessoa Você não sai da mente dela E está vibrando cada vez mais forte, tá? Para quem escolheu a opção número 2 Parabéns Essa pessoa sente sim Saudade de você A pessoa tem sentimentos Sim por você E são sentimentos reais, tá, gente? Me perguntaram no comentário Por que eu não faço vídeo mais longo Gente, eu não faço vídeo longo Porque eu quero fazer curto Porque a mensagem que eu quero passar É uma mensagem objetiva Eu não preciso fazer um vídeo de uma hora Para falar o que eu estou falando aqui Entendeu? Se quiser detalhes Faça uma consulta particular O meu projeto do canal É justamente fazer Um canal diferente dos outros Entendeu? Não que os outros estejam errados Negativo Cada um tem um objetivo E uma forma de trabalho Eu respeito a forma de todos eles Gosto de vários canais aí Entendeu? Só que o meu método de trabalho Em um momento é esse Eu não quero me estender Eu quero trazer várias mensagens De uma forma Mais simples, tá? E mais rápida Nada contra ninguém Mas o objetivo de cada um É diferente Eu escuto o que meus guias pedem Tá bom? Mas eu garanto que a maioria das pessoas Estão gostando É tipo, tem pessoas aí que falam Ai, mas o microfone tá baixo A voz tá baixa Gente Tá baixa Deixa de ser problemático Aumenta o volume Pelo amor de Deus Deixa de ser Carne de pescoço Jesus Aí não sabe por que o homem não volta O homem ou a mulher não volta Não volta porque você é chato Pronto, falei O chata Seja menos Que as coisas acontecem Salve o povo de rua Mandei meu recado Opção 3 Gente Se essa pessoa sente saudade de você Eu tô quieto Mas tão mexendo Eu falo mesmo Gente Tem uma meia dúzia aí Entra 50 mil pessoas no canal Mas tem umas 5 pessoas 6 pessoas E que Jesus Vamos lá, gente Se essa pessoa sentiu saudade de você O que importa é a maioria, né? O importante é ter muita gente de luz no canal Bom Se essa pessoa sente saudade de você Gente A pessoa sente muita saudade Se a pessoa se encontra longe de você Se a pessoa pretende trazer uma mudança Pra relação de vocês aí, tá? Você não sai da mente dessa pessoa Ela pensa sim Te procurar novamente Ela te vigia Tem ciúmes de você Tem medo de perder você de vez, tá? Eu vejo aí que houve uma energia de desgaste entre vocês Mas essa pessoa Tá só esperando as coisas Esfriarem um pouquinho Pra ela vir investir em você novamente Eu vejo movimentação Eu vejo uma grande mudança Eu vejo essa pessoa Tendo vitórias E trazendo alegria Leveza Trazendo amor Felicidade Nos seus caminhos aí Ou seja Essa pessoa sente a sua falta Você é uma pessoa importante Ela está apenas dando um tempo Pra poder vir Investir novamente Em você Minha curujete Ou meu curujete Ai, esse é o canal Aníguma do Oriente Gente O mês de outubro está acabando Graças a Deus Que vem novembro Esse é o canal Aníguma do Oriente Muitas felicidades Que vocês consigam Todos os objetivos da vida De vocês, tá bom? Gratidão Compartilha o vídeo Marca os seus amigos E deixa de ser Cri-cri Marca os seus amigos Marca os seus amigos Marca os seus amigos Marca os seus amigos